Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo usando produtinhos nacionais da marca Dylos. Vocês viram que no final de semana passado eu fui na Hair Brasil e eles apresentaram vários lançamentos e me deram também alguns lançamentos babados, que eu tava assim doida pra testar. Quando eu postei a foto lá no Instagram, então vocês ficaram doidas, mostra logo, faz isso, faz aquilo, faz resenha, faz tudo. E como resenha demora mais um pouquinho, porque eu gosto de primeiro testar, né, pra ver como que vai funcionar a minha pele pra depois falar com vocês, então eu resolvi fazer esse tutorial... tutorial não. Então, esse tutorial aqui usando alguns produtos, né, alguns lançamentos deles, pra vocês já irem matando um pouquinho a curiosidade. Mostrei aqui os batons metálicos, que são três cores que eles lançaram, mostrei as três cores nos lábios, tá, pra vocês verem. Mas é isso, não sei se é aquele clique no gostei, tá, se você gostar do vídeo e se inscreva aqui no canal pra não perder os próximos vídeos, tá bom, gente? Então, bora lá acompanhar o passo a passo desta maquiagem. Então, pô, vamos lá começar? Tem barulho de obra, tem barulho de criança, porque hoje é feriado, tá todo mundo aqui. Seja feriado porque tem barulho de obra, não sei. Enfim, gente, bora lá começar. Como eu não fiz a pele desse lado, eu vou pegar o corretivo que eu vou usar, que é esse aqui da Dylos, esse aqui é o número 06 bege médio. E vou aplicar aqui, ó, um pouquinho aqui na pálpebra, que ele já vai servir como fixador, vai servir como tudo aí, sabe? E com um pincelzinho qualquer aqui de cerdas sintéticas, eu aplico ele aqui por tudo. Agora, então, vem nesse meu quarteto aqui da Dylos, que é o número 02. Aliás, tudo que eu vou usar hoje é da Dylos, né, então não vou ficar repetindo da Dylos, da Dylos lá, porque tudo é da Dylos, tá? Então esse aqui é o quarteto 02. E com aquele pincelzinho aqui que eu amo da Macrylan, vou pegar, ó, esses dois tonzinhos de marrões opacos e aplico aqui na pálpebra. Tanto na pálpebra não, gente, no côncavo, aliás. E como sempre também, já começo a aplicar aqui um pouquinho no canto externo, tá? E agora vem o tchan dessa maquiagem, que é um lançamento da Dylos, gente, que é essa sombra líquida da Dylos. Essa daqui, ó. E essa daqui, não sei o que cor é essa, 10 Rose ou Rose Pérola, não sei. É a mais clarinha que tem, eu esqueci de pegar todas aqui, mas são cinco cores no total, uma mais linda do que a outra, mas essa daqui me encantou, assim, que eu acho ela maravilhosa. E ela vem com um pincelzinho, assim, como se fosse um pincelzinho de gloss, de batom, ó, tá vendo? Só que eu não sei, eu não me adaptei muito em aplicar direto com ele. Então o que que eu fiz? Peguei aqui um pincelzinho, assim, se ela é sintética, sabe? Pincelzinho de pálpebra mesmo. Vim aqui, eu vou ficar vesgo aqui várias vezes, né, gente? Você me perdoe, hein? Ó, vou vir aqui pegar, tá vendo a sombra? E venho aqui, ó, aplicando aqui na pálpebra. Eu vou aplicar basicamente só que no início da pálpebra e um pouquinho pro meio. Tem que ser um pouquinho rápido com ela, porque ela seca. Então, ó, eu vou aplicando aqui, meio que dando batidinhas, sem esfregar muito, tá vendo? E rapidamente, tem que ser rápido. Vem com um pincelzinho aqui que eu já mostro pra vocês, mas é um pincelzinho pequeno, só que ao mesmo tempo ele é meio fofinho, sabe? E já vem aqui esfumando, ó, porque depois que essa sombra seca, gente, você não consegue mais esfumar a sombra. Inclusive, assim, ela pra tirar é um problema, porque ela não sai com facilidade. Você só saiu com demaquilante bifásico, sabe? Então, assim, é bom, porque você sabe que você vai colocar essa sombra e vai durar pro todo o seu evento, todo o dia, enfim. Mas, tem esse problema. Se você não for rápida, ela vai ser mais rápida que você e não vai ser legal. Então, ó, agora que eu já dei o meu esfumado, posso mostrar pra vocês. Eu peguei esse pincel aqui, ó, que é de um kit meu bem antigo, que é um kit tipo o da MAC, assim, só que réplica. Ele é o 263. Mas é só vocês pegarem, assim, um pincel menorzinho, porque eu só queria esfumar naquele cantinho ali do côncavo. E mais que seja, assim, facinho pra esfumar. Agora, eu vou pegar uma outra sombrinha dessa, só que é essa daqui, ó, a preta. Qual é o nome dela? Black Matte 08 Black Matte, que como o próprio nome já diz, era preta e ela é matte. Mas, gente, essa bichinha aqui é tão pigmentada que a outra tem que ter um cuidado ainda maior com ela. Então, já vou falar, ó, que eu vou esfumar ela com esse pincel aqui, que é um pincel mais pontudinho, mas que ao mesmo tempo ele esfuma bem. E mais uma vez, gente, tem que ser rápida, porque se ela secar, você não consegue mais. Então, ó, vem aqui no pincelzinho dele, ó, tá vendo? É o mesmo pincelzinho. E vou fazendo assim, ó, molhando um pincel no outro, sabe? Mais uma vez, eu vou ficar aqui vesga pra vocês, porque eu acho legal ficar vesga, tá? E vem aqui no canto externo, ó, dando umas batidinhas só aqui mesmo no canto externo. Vem com aquele mesmo pincelzinho menor, ó, e começo a esfumar essa sombra. Principalmente nas bordinhas dela, né? Não mais, não nela em si. Mas nas bordinhas aqui, ó, entre uma sombra e outra, tá? Tô aqui com o lencinho aqui do meu lado, eu vou tirar o excesso desse mesmo pincel que a gente usou agora. Veio na sombra unitária, que é essa daqui, que é a 34, que é uma preta opaca. Pego ela também. Por quê? Porque eu achei mais fácil esfumar com a sombra, sabe? Então eu pego aqui, passo ela por cima, pra quando a gente for esfumar com o marrom, ela vai ser um pouco mais fácil, tá? Então agora volto com esse marrom aqui, com aquele pincelzinho de esfumar. E começo aí a esfumar pra sempre aqui no côncavo, movimento de circulares, movimento de vai e vem. A quem entra uma sombra e outra, o que eu preferi fazer? Vim nesse quarteto aqui, ó, que é o 06, também da Dylos. Vim nessa sombrinha aqui, que é um tom de champanhe. Eu achei ele bem parecido com esse tom que a gente aplicou aqui. Primeira sombra líquida que a gente aplicou. Então eu venho com um pincelzinho assim, ó, pincelzinho qualquer, um pincelzinho normal, esse aqui é da Make Me. E aplico entre essa transição aí do preto com essa outra sombra, fazendo movimentos de zigue-zague. Aproveito esse mesmo pincel, volto nesse quarteto aqui, que é o 02, pra pegar esse bege opaco. E aplicar logo aqui abaixo da sobrancelha. Já vou para o delineador, vou usar esse daqui em gel da Dylos. E vou aplicar com esse pincelzinho aqui, ó, que é o pincel chanfradinho, sabe? Esse aqui é o número 7 também da Dylos, tá? Essa parte do delineado, eu sempre pulo, gente. Tem algumas pessoas que falam, ah, você não pode pular essa parte, que é uma parte bem difícil, né? Que é uma parte que o pessoal gosta de ver. Só que eu gosto de pular, gente, porque eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico como que faz um delineado. Então nesse vídeo tem um passo a passo certinho de como que eu faço, dicas, né? Pra ser um pouco mais fácil. Então nos vídeos de tutoriais eu gosto de pular justamente pro vídeo não ficar tão longo. Então quem quer aprender mais sobre o delineado, vou deixar o vídeo aqui embaixo. Detalhe importante do delineado que eu esqueci de falar, não puxa o gatinho, gente. Venho só até aqui, volto naquele pincel mais pontudinho, né? Com a sombra preta. E aplico aqui, ó, bem em cima do final do delineado. Pra meio que esconder mesmo esse final, sabe? Vou aplicar os cílios postiços, gente, que eu não lembro qual é, tá? Porque já tá fora da caixinha. Mas é algum aquele da Kiss, sabe? Quem sabe que eu amo. E vou aplicar com essa colinha aqui também da Kiss, né? Que é da Yenvy by Kiss. Vou aplicar e já volto pra finalizar a parte de baixo com vocês. Voltei já com a pele pronta e a sobrancelha também. Já eu falo o que eu usei, tá? Nos olhos, né? Na linha d'água, na verdade, eu vou aplicar o lápis carbon. Esse daqui eu vou aplicar o branco. Qual é o número? É, não tem número, mas é o branquinho dele, ó. Isso vai deixar o meu olhar mais aberto. Com esse pincelzinho aqui, que é o número 13 da Vult. Venho aqui nesse marrom. Aplico aqui abaixo, ó. Pra dar um efeitinho assim que eu gosto, pra deixar ele mais abertinho. Eu vou pegar esse pincel aqui da Make Me. E vou vir aqui no preto, ó. Eu venho aos poucos e venho literalmente bem na raiz dos cílios, sabe? Bem devagarinho assim, só dando uma sujadinha mesmo. Eu gosto desse efeito, eu acho que não sei. Parece que meu olhar fica ainda mais aberto. E volto um pouquinho com aquele marrom. Pra unir aí esse preto no marrom. Máscara pra cílios, curvas e volumes. Vou aplicar tanto em cima quanto embaixo, tá? Vou falar agora rapidamente o que eu usei na pele, tá? O primer, ó. Foi o primer da Dylos. A base foi a soft, aquela que tá com nova fórmula, sabe? Já tem resenha dela aqui no canal. E minha cor é a 08. Corretivo também, corretivo soft. Minha cor é a 06. Um pouquinho de tro... De tro não? De prova. Um pouquinho de pó translúcido, principalmente aqui na área da olheira. Contorno fiz com blush up. Esse aqui é o corretor e eu usei só esse lado marronzinho aqui. Muito tempo que eu não usava ele. Eu acho ele bem bonito. Blush. Resolvi aplicar também blush up. Só que esse aqui é a cor 0 nada. Esse aqui é a cor 14 nude. Iluminador bafônico. Esse aqui é o número 06, não é? É. E ele tem esse tomzinho assim meio de cobre. Tá vendo? Não sei explicar que tom é esse. Eu acho lindo pra pele morena. Acho que fica bem lindão mesmo. Os batons, eu queria usar um dos três batons novos deles, sabe? Que são esses daqui, ó. Que são os metálicos. Gente, olha aí. Olha que batons lindos. Achei maravilhosos. Eu recebi eles lá na Hair Brasil, que teve agora. Esse daqui, ó. Que eu tô usando agora. É o cobre metálico. Esse marrom aqui é o marrom brilhantina. E esse aqui é o cereja retro. Percebam, ó. Que a embalagem deles tá diferenciada. Tá diferente. Eu achei bem legal. Promete 12 horas de duração. Confesso que ainda não testei a duração deles. E outra coisa também bem legal. Que muita gente... Volta, foco. Que muita gente reclamava era do cheiro dos batons dadalhos. E eles mudaram. E tá um cheirinho muito gostoso, assim. Dá vontade de comer. Eu não sei explicar que eu chorei esse. Mas dá vontade de comer. Só que como eu falei, eu não sabia qual botão colocar. Então eu resolvi colocar os três. Pra vocês já matando a curiosidade. Eu vi esse chão bem curioso. Pra saber como que fica eles nos lábios, né. E como que tá a pigmentação e tudo mais. Então eu vou aplicar todos eles. Como eu falei, esse daqui é o cobre metálico. Tem esse tom aqui. Achei bem fácil de passar uma camadinha só. Já deu. Não precisei aplicar duas. Não ficou manchado. E ó, secou rapidinho. Tá bem sequinho. E ele fica assim nesse tom metálico. Tá super na moda agora. Super em alta agora pro outono e inverno. Gente, amei esse batom aqui. Esse aqui é o marrom brilhantina. Fica lindo. Ele fica um marrom meio douradinho assim. Por causa desses brilhinhos dele, sabe. Amei, sério. Eu tava com medo dos batons metálicos. Eu ainda não tinha testado nenhum metálico. Eu fiquei com medo de me estranhar um pouco, sabe. Porque é diferente, né. Acostumado com aquele mate. Super mate. Embora que ele é mate. Ele só não é fosto. Por último, o Cereja Retro. Esse daqui, ó. Que é mais puxado pro vinho. Também... Esse aqui não. Tô mostrando errado. Mas com esse olho aqui, gente. Qualquer cor de batom fica ok, tá. Pode ser metálico. Pode ser cremoso. Pode ser fosco. Pode ser do mais claro ao mais escuro. Qualquer cor. O que importa é você se sentir bem. Embora que esse metálico aqui está super em alta. Está super na moda. Eu acho que vale a pena você se arriscar. Lembrando que esse aqui não foi uma resenha, tá, gente. Porque é a primeira vez que eu tô usando todos esses produtos. Então, assim. Eu não testei durabilidade. Eu não testei nada disso. Essa nova fórmula. Tô doida pra testar. Aguarde só mais um pouquinho que logo, logo sai resenha. Tanto dos batons quanto das sombras também. E aí eu falo mais especificamente sobre cada produto. Tá bom, gente? Mas é isso, meu povo. Clica bastante em gostei. Se gostaram do vídeo. Se gostaram das novidades da Dylos. Me conta aqui embaixo qual foi a cor que você mais gostou do batom. E qual que você usaria. Corre lá no blog. Eu vou ter as fotos mais de pertinho pra vocês verem, né. Conferirem realmente as cores dos batons. Também eu vou postar bastante fotos lá no Instagram. Vocês sabem que eu adoro, né. Vou deixar todos os links por aqui. E é isso, meu povo. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.